O que é que tu vai estar contigo esta semana? O que é que tu podes esperar e como é que tu podes fazer para aproveitar corretamente esta energia? Sendo assim então, vamos lá verificar qual é a energia para os meus caros amigos escorpião. Ora, a quarta é uma boa carta, ok? A quarta significa que esta semana tu estarás com uma visão mais à frente, mais revolucionária, mais futurista. Podes até estar um bocado mais reivindicativo, ok? Achar que as coisas não estão bem e que já está melhor e ainda não está muito curioso, ok? Só que isto também te pode trazer um certo desconforto porque as pessoas à tua volta, elas não estão a ver esta visão de futuro que tu tens, ok? Então elas podem não te compreender e tu podes te sentir assim um bocado desenquadrado ou desenquadrado em relação ao mundo que está à tua volta, principalmente às pessoas que estão mais próximas de ti, ok? Elas não te compreendem, elas não conseguem ver o que tu estás a ver e isto pode ser um bocado de frustração para ti, ok? No entanto, há uma coisa muito importante que eu explico sempre com esta carta, que é, tu és um farol, ok? Tu és um farol e repara, o farol, quando ele está ligado, aquelas pessoas que moram ali à volta do farol, elas não gostam muito do farol porque à noite têm que fechar as persianas para dormir melhor, está sempre ali aquela coisa ali e não lhes diz grande coisa para elas. No entanto, quem está no mar alto e vai a passar do barco, vê aquele farol e aquilo é o máximo, que deixa espetacular, que consegue lhe indicar que ali há a terra, se por acaso ela quiser aportar, ok? Então, repara, tu és este farol, ok? Este farol que tem as pessoas à volta que provavelmente não compreendem estas tuas ideias revolucionárias e futuristas e vanguardistas, mas se tu brilhares para o mundo, se tu mostrares as tuas ideias, se tu puseres cá para fora estes teus ideais, com certeza tu vais chamar a atenção daquelas pessoas que estão um bocado mais à frente, que também podem estar, se calhar, do outro lado do mundo, porque esta é uma carta que fala em tecnologia, em internet, ok? Em tecnologia, tudo que seja mais revolucionário e tu podes aproveitar também, então, esta questão internética para poder entrar em contato com pessoas, mostrar as tuas ideias e obter muito melhores resultados do que com aquelas que te circundam, que chegaram lá até agora e, portanto, dificilmente conseguiram lá chegar, ok? Então, é importante perceberes que existe este desenquadramento, mas estar nas tuas mãos, fazer essa mudança e, em vez de te ralares muito com as pessoas que estão próximas de ti, fala mais lá para o mundo, para o mundo lá fora e tu vais ver muito melhores resultados, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar aqui uma carta dos planetas com um último conselho para entendermos melhor esta energia desta semana com os meus caros amigos do escorpião. Olha, estás a ver? É mesmo isso, ok? Brilha porque o universo vai estar do teu lado, ok? Esta é uma carta que diz que os milagres podem acontecer, existem aqui ajudas divinas, o importante é que tu realmente confies, ok? Confia que tu tens potencial, põe cá para fora estes teus talentos, mostra ao mundo aquilo que tu és, não estejas a pensar que as pessoas podem te condenar, porque quem te condena é quem está próximo de ti, mas quem está doente, se calhar, vai se identificar muito mais rapidamente contigo, por isso confia, mostra o teu talento e deixa que o universo te ajude e te traga aqui oportunidades fantásticas para o teu crescimento, ok? Não te esqueças que estaremos por aqui no 7 do 7 para fazermos uma live especial de comunidade de abertura do portal, o portal Balança Libra, mas também no 7 do 7 vai iniciar o curso de Astrologia Cármica Prática Profissional. Se alguma vez pensaste em ser astrólogo de sucesso, esta é a tua oportunidade. Do zero ou não saber nada de Astrologia até seres astrólogo de sucesso, eu vou-te levar em apenas nove meses. E isto só é possível porque eu desenvolvi um método pessoal, o método AMA, Ana Macieira Astrologia, que te permite aprender Astrologia de uma forma muito simples, muito prática e também transmitir essa informação ao teu cliente da mesma forma simples e prática, mas com resultados, mas realmente fazendo a diferença, ok? E neste curso não vais aprender apenas Astrologia, nem vais apenas treinar Astrologia, e neste caso aqui até com convidados reais, vais também aprender, olha, agendar, vais aprender a cobrar, vais aprender marketing e publicidade, vais aprender a ter um plano financeiro, tudo aquilo que é necessário para que realmente tu consigas atingir o objetivo de ser um astrólogo de sucesso, ok? Eu vou-te acompanhar durante estes nove meses, uma madrinha astral, um parceiro astral, vais ter várias pessoas a acompanharem-te, de forma a que garantir que tu realmente chegas lá, mas tens que vir, ok? Tens mesmo que entrar aqui connosco na nossa família de Astral. Todas as informações estão no meu site, anamacieira.com, lê tudo com calma, ok? Para esclareceres bem, mas se mesmo assim ainda tiveres alguma dúvida, tem lá um botãozinho que diz quero saber mais, clica lá, eu entrarei em contacto contigo para te esclarecer então qualquer dúvida que possa existir, ok? Enquanto contigo estamos aqui à tua espera, vem pertencer ao nosso exército astral e juntos vamos mudar o mundo! Música 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 Música